Falando de resgate, a gente mostra agora uma ação do Corpo de Bombeiros no bairro Vila dos Montes, aqui em Governador Valadares. A vítima acredita, né? É um gatinho que caiu em uma cisterna desativada com aproximadamente 10 metros de profundidade. Quem vai falar sobre esse resgate é o repórter Lucas Alves. Lucas, só de ver o bombeiro descendo ali, eu já tô aqui com a cabeça doendo. Você vai me contar? É, Nico, pra muitos dá uma claustrofobia, né? Mas o Corpo de Bombeiros é preparado pra isso e a ação foi efetiva. Lá no bairro Vila dos Montes, uma moradora acionou o Corpo de Bombeiros porque escutava o miado do gato há quatro dias. Aí a gente consegue ver alguns registros, né? A filmagem dele dentro aí da cisterna de aproximadamente 10 metros. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve certa dificuldade porque existia muito entulho dentro da cisterna que estava desativada. O gatinho foi encontrado, resgatado, com a ajuda ali de uma espécie de elevador que o Corpo de Bombeiros criou por cima da cisterna. E ele também precisou utilizar máscara, né? Pra gente ver ali todo o preparo do Corpo de Bombeiros, também para o cuidado do militar que estava atuando no socorro deste gatinho, né? A moradora que acionou o Corpo de Bombeiros acabou ficando com o animal. Eu volto com você, Nico. É, às vezes a pessoa fala, né? Ah, mas gastar uma estrutura dessa... Uai, é um ser vivo, é. É um ser vivo, tem que ser resgatado, né? É. O Lucas está, essa semana, o Lucas dedicou um período pra falar só de animais, né? Hoje ele está trazendo aqui do resgate do gatinho.